Música Música Memoros Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Come on, come on, come on, come on, come on! chyацoga Vai o que ele vai! convention мости mamã!! Como. Ooh, porra! More, porra! Boar! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Näm! Hum! Uberange. Bravo. Corrame. Opere a Magana. Au-chee. Seis barach no la banda de la banda. Vorá. oh, a time já tá A exactamente. Tranquilá souffá! Offá! большой Buyó! Oua! 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 E aqui é assim, country de favora! Que é assim, monta a terra! Não vim, monta a terra! Sula na mão! Sula na mão! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau.